Um homem bêbado em uma noite de fúria. O sujeito que aparece detido por policiais militares foi preso na noite de sábado, depois de cometer dois crimes em sequência. Os crimes aconteceram na Vila Santa Helena. O primeiro deles foi em uma distribuidora de bebidas. Olha essa situação. O sujeito, sábado à noite, foi lá encontrar com os amigos, distrair, tomar uma e deixou a sua bicicleta estacionada ali na distribuidora de bebidas. Logo em frente, ele encontrou outros amigos. Então ele deixou a bicicleta, atravessou a rua e ficou lá papiando, jogando conversa fora. Quando voltou, disseram prelor, alguém subiu na sua bicicleta e foi embora. E era justamente esse sujeito que estava transtornado. Segundo informações, inclusive, aparentemente ele estava drogado, havia ingerido bebida alcoólica, ou seja, estava fora de si. Ele pegou, a vítima pegou algumas informações, ele estava usando uma roupa tal, do jeito tal, e ele mesmo tentou fazer justiça com as próprias mãos. E saiu ali, conforme as pessoas tinham indicado, chegando na casa desse sujeito. Quando chegou lá, olha a situação que ele encontrou. O autor estaria agredindo a sua namorada. Ele até gravou um vídeo, os policiais gravaram um vídeo em que ele conta isso. Vamos ver. Estava espancando a esposa. Aí foi a hora que eu entrei em vias de fato com ele. O irmão da mulher, da vítima, interviu nas agressões. Momento em que o rapaz, que também tinha tido a bicicleta furtada, também entrou no meio. E aí virou uma vias de fato total ali. Até que o sujeito, que foi o autor do crime, e que também estava agredindo a sua namorada, pegou a bicicleta e fugiu. Em um vídeo gravado por policiais do 38º Batalhão, a mulher relatou que não é a primeira vez que foi agredida. Já tem dois meses já que ele vem me agredindo. A vítima é uma mulher de 45 anos, o autor teria 23 anos e não possui antecedente criminal. No local também havia uma terceira pessoa que informou que a bicicleta dele havia sido furtada pelo autor da agressão. E esse seria o meio de locomoção do local onde anteriormente o agressor estava até o local da agressão, a esposa. Ele foi preso. A bicicleta foi recuperada e mais uma vítima de violência doméstica foi salva. Ele vai responder pelo furto da bicicleta, né? E também pelo crime de injura e ameaça, né? Em relação à esposa.